Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje é terça-feira, estou em casa de folga, já organizei bastante coisa aqui, né? Acabei de limpar a casa, dei aquela limpadinha na casa, tá tudo limpinho. E agora eu vou fazer o almoço, né? E hoje eu vou ter um ajudante na hora de fazer o almoço. O Lucas vai me ajudar a fazer, porque é um trabalho da escola dele, dele fazer uma preparação de uma alimentação saudável pra poder fazer uma foto e mandar pra escola, né? E também marcar a escola e postar no... Também marcar a escola e postar no Instagram. Aí aqui está o Lucas. Oi gente, deixa lá que inscreva no canal e deixa o sininho. Isso, ontem ele não foi pra escola, ontem foi segunda, porque ele estava com um pouco de febre, né? Hoje eu estou achando que vai dar febre de novo, se ele tiver a gente vai levar ele no médico pra dar uma avaliada, né? Não, pai. Porque é só febre sem nada, sem nenhum motivo, mas ontem já fez quatro dias dessa febre. E aí se hoje ele tiver, a gente vai ter que levar ele lá. Mas hoje não tem aula também, porque hoje é feriado municipal aqui, do padroeiro daqui, né? E aí não teve aula pra ele. Teve creche pra Luka, Gael, eu já deixei ele lá. E aí a gente vai começar a fazer. A gente vai fazer o que, Lucas, hoje? É... Qual a preparação que a gente vai fazer? Ah, arroz de leite. Isso, a gente vai fazer o prato que ele mais gosta de comer, que é arroz de leite. Vou fazer também uma carne só, mas ele vai participar da parte do arroz de leite. Ele não vai fazer tudo, né? Porque tem partes que não dá pra ele fazer. Essas partes que cortam, que vão ao fogo. Que cortam não tem nada, né? Do arroz. Mas eu já descasquei ali o alho. A parte que vai ao fogo é o que vou fazer. Mas eu vou estar ali orientando ele e auxiliando ele. E vou mostrar pra vocês ele cozinhando aqui, gente. Pela primeira vez, né, Lucas? Sim. Semana passada a gente fez uma gelatina. Ele fez uma gelatina, eu orientando ele. Mas como é um alimento saudável, né, não tem como eu fazer gelatina pra postar. Então a gente resolveu fazer o arroz de leite, porque pelo menos já é o almoço aqui, né? Hoje o almoço vai ser arroz de leite com carne e sol. E depois que ele fizer isso, eu vou dar um desamante nas coisas. A gente deu uma organizada aqui. Eu vou virar aqui bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Olha, gente, hoje a gente trocou a... Lucas trocou pra mim, né? As capas de almofadas. Ele achou essa bem linda, das barboletas. Troquei esse paninho, botei esse aqui azul, né? Porque tem uns detalhezinhos azuis ali das barboletas. Dá pra combinar um pouco. E já coloquei os outros pra lavar. E pronto, gente. Tá tudo organizado. Ele empilhou os brinquedos ali do lado. A armadilha. É, ele fez a armadilha. Pra quem, né? Essa armadilha. É, engraçadinho, viu? Aí a casa tá bem limpinha, ó. Tá, acabei de limpar. Limpei mesa, limpei aqui essa bancadinha. E agora a gente vai vir pra cá. Aqui tá... Eu tô com a carne de sol aqui. É, já pra ajeitar. Aqui tá a polpa pra fazer o suco. E aqui tem outra carne que eu vou cortar e deixar o bife temperado pra semana, né? Aí aqui, ó. Já descasquei. Vou usar aqui três dentinhos de alho. E já coloquei água pra ferver. Ali é o arroz do cachorro que eu já coloquei no fundo. Vem cá, Luca. Deixa mamãe ensinar. Agora tem que focar aqui no trabalho, tá certo? Vem cá. Vem cá. Olha, a gente vai usar três dentinhos de alho pra poder dar mais sabor ao arroz. Vou botar aqui? É, você vai amassar pra mim. Deixa eu tirar a faca. Coloque um por vez. Aqui dentro da panela você tem que espremer. Tchau, Carolina. Em nome dela. Morreu a Carolina. Bote mais um dente. Bote aqui e tá a panela, senão vai voar fora. Pronto. Sim, abra. Agora vamos colocar mais um dente. Ah, Jesus. Vai dar certo isso, senhora. Cadê? Perdeu. Perdeu e sujou tudo que eu já tinha limpo. Meu Deus. Mas é assim mesmo, né? O processo é aprendizado e paciência. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho esse dente de alho. Achei o outro dente, gente. Lavei e botei aí pra ele fazer. Isso. Coloca o outro dente agora. Tá caindo mais fora do que dentro. Tá aqui e aqui. Vamos ver como é que vai ficar o arroz de leite feito por ele, né? Do meu eu sei que ele gosta. Vamos ver se ele vai gostar do dele, hein? Eu mesmo fazendo. É. Você fazendo, toca fazendo. Isso. Vai, porque também essa bancada é alta pra ele. É não. É, filho. Tem que ficar um pouquinho mais baixo pra sua mão. Isso. Sou maior que ela. Você é, mas não vai baixo. É pra você ficar assim, ó. Não assim. Pronto. Agora vamos para o próximo passo. Pronto, gente. Agora ele vai colocar... Já amassou o alho. Agora ele vai colocar o sal. Eu não vou ligar o fogo agora. Só depois que ele colocar pra não correr o risco de ele se queimar, né? E vai botar um pouco de óleo pra refogar. Quando eu dizer tá bom, aí você para, tá? Tá bom, tá bom? Agora eu liguei o fogo. Sabe ligar o fogo? Deixa eu botar só mais um pouquinho de sal. Porque eu vou fazer bastante aqui pra todo mundo, né? Liga o fogo. Isso aqui? É, acertei. Acertei. Cuidado pra não encoxar na panela, pra não queimar a mão, viu? Aí, gente, a gente vai usar aqui três copinhos desse aqui, ó. Ah, então eu vou botar. De arroz. Não, agora não. Só quando refogar. Esse arroz aqui, esse copinho é pequeno. E aí a gente não lava arroz aqui. A gente usa diretamente o arroz assim mesmo, do jeito que vem. Ó, um copinho desse aqui tem cento e sessenta... Eu acho que é gramas, né? Ou ml. Eu acho que é gramas. Aí nós usamos aqui três copinhos desse. Aí vai dar pra todo mundo almoçar o suficiente. Ainda fica pra Lucas jantar à noite e Gael também. Aí, aqui, a gente deixa refogar. Porque o alho tem que subir aquele cheirinho bom, né? Pra poder dar o efeito mesmo de tempero. Cuidado pra não bater o bracinho aí, pra não queimar. Me diga aí, Lucas. Lucas, como é que você tá fazendo o arroz? Você lembra que fez primeiro? O alho. Amassei o alho. Sim. Aí eu botei o... Calma aí. O sal. Quer dizer, botei o alho, botei o sal. Hum. E botei o óleo. Ó, mexe desse lado. E agora tá refogando. Né? Parece ovo. Tá refogando agora. Parece ovo. Aí agora vai colocar o arroz, ó. Cheio. Parece ovo. Lucas, preste atenção. Coloca o arroz agora. Uma. Vai mexendo, que eu vou colocando aqui. Duas. Mais uma. Três. Viga as tias, quantos anos você tem? Um, sete. Sete anos. Ontem ele não foi pra escola, mas ele vai ganhar um certificado. Eu ainda não sei se é da melhor nota da sala, ou se é da segunda melhor nota, ou se é... Da terceira. Ou se é da... Das turmas do primeiro, né? Sei que ele vai ganhar um certificado. O semestre passado, ele... Trimestre passado, ele ganhou. Deixa eu ver, filho. Deixa eu ver. E esse, ele vai ganhar. Que minha sobrinha disse que chamaram o nome dele lá ontem. Só que ele não foi, né? Tá doente. Depois a gente vai saber e eu vou dizer pra vocês. Agora, Lucas, tira a mão de perto que eu vou botar água quente. É, ó. Água quente já vai... Cair. É, adiantar o processo. Pronto, filho. Agora, aqui já foi. Aí, quando ele estiver fervendo, a gente vai... Vem aqui escutar. Porque a tia da escola vai perguntar como foi que fez. Você tem que saber dizer. Quando o arroz estiver cozinhando, aí a gente vai colocar o leite. Porque aqui ainda não foi leite, né? É. Então, aí a gente vai desmanchar o leite no copo. Aí, quando o arroz de leite estiver cozinhando, a gente coloca o leite aqui e deixa cozinhar mais um pouco. E, por último, coloca o creme de leite. É, bata o leite gelado, né? Não, vou desmanchar o leite em pó. Peraí. A leite... Pronto, agora a gente vai colocar o leite aqui pra desmanchar, pra colocar no arroz. Tá certo? Eu vou colocar o leite e você vai desmanchar. Tá bom. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos umas três ou quatro medidas dessa. Terceira. Meu Deus! Porque eu gosto de deixar ele bem cremoso. Pra ficar bastante cremoso, é bom bastante leite. Por isso que eu gosto de fazer com leite em pó. Porque o leite líquido não fica tão cremoso. E também, no final, a gente vai colocar esse creme de leite. Então, agora a gente vai desmanchar isso aqui. Vem aqui pra pia. Aqui. Eu vou colocar a água e você vai desmanchando. Bota o copo aqui em cima. Tá fria a água, não tá quente não. Tá fria. Desmanchando. Tem que botar mais. Vou botar. Ah! Tá fria a água. Olha, tá fria a água. Parece creme de leite da caixa. É. Me parece gagal. Pronto, gente. Agora o Lucas vai desmanchar aqui. Quando ele terminar, que for colocar no arroz, eu mostro pra vocês. Ó, vou arrostar assim. Mas eu ainda vou colocar mais um pouquinho d'água aqui pra deixar ele mais cozido. Que ainda tá duro. Porque eu só gosto de colocar... Pronto. Quando essa água estiver secando, eu já coloco o leite. Enquanto ele desmancha ali, eu já vou organizar. Eu vou fazer o suco pra poder vir pra carne. Pode ir mexendo, que desmancha tudo. Pode ir mexendo. Gente, ó, ficou assim o leite. A gente bateu com um garfo. Vai, mostra aí. Ó, parece vitamina. Agora ele vai colocar na panela. Não encosta na panela pra não se queimar, viu? Vitamina indo pro arroz de leite. Pera aí. Agora deixa eu colocar um pouquinho d'água aí dentro do copo. Ó, pega essa água aí. Aqui, filho. Agora bota. Viu, já tá aparecendo a vez de leite. Já. Agora a gente vai deixar cozinhar mais. Quando ele estiver ficando molinho, molinho. Aí eu mostro aqui a vocês. Colocando o... Devagar, filho. Derruba um pouquinho. É, né? É assim mesmo que aprenda. Aos poucos tá aprendendo. Daqui a pouquinho... Daqui a uns dias você vai tá fazendo arroz de leite sozinho, né? Eu tô pegando todo o arroz. E aí, Lucas? Com os 10 anos, tu faz o arroz sozinho, né? Pra almoçar. Eu vou tentar. Você só tem 7. Já tá fazendo? Tá aprendendo, na verdade, né? Com a mamãe olhando. Não pode fazer só ainda, não. Porque tem fogo. Pode queimar, né? Ficar girando aí, pegando uma coisa pra sumir. Não, mas não precisa ficar mexendo, não, filha. Aqui é só deixar ferver só. Ah, porque eu gosto. Mas eu vou ajeitar a carne. Não vai poder ficar aqui, não. Porque eu já vou bater o suco agora, ó. Então deixa eu bater o suco. É assim. Ele gosta de ajudar. Né, Gael? Né, Lucas? Gael. Gael. Eu chamo Gael de Lucas e Lucas de Gael. Cuidado. Pera aí. Tem que encaixar direito. Tem que encaixar direito. Pera aí. Vai, gire. O que é isso? Hoje ele não tá doente, não. Tá bom todo, hein? Deixa eu ver. Tá bom é todo. Deixou aqui a... Tá bom, filho? Tá bom. Tá bom que isso é pouco. De repente bate. Tem que girar. Pera aí que tá pesado. Tá bom. Deixa que eu tiro. Quer ajudar? Ajudar. Mas tem hora que essas ajudam. Só Jesus. A gente volta já, viu, gente? Pra mostrar aqui a finalização do arroz. Pronto, gente. Ó. E o arroz já tá no ponto que eu gosto pra colocar o creme de leite. Já tá aqui o creme de leite. Lucas vai colocar. Coloca o creme de leite. Tudo? É. Pode colocar tudo. Olha pra não se queimar. Não. Você vai misturar com a colher, tá? Quase caia fora da panela, hein? Caia, mãe. É fobado demais, né? Caia, mãe. Vai, misture. Devagarzinho. Não precisa de agonia, não. Não precisa de agonia, não. Não precisa de agonia, não precisa de agonia. Aí depois aí, quando ferver, já vai tá pronto. Aqui eu já coloquei a carne, praiaçando, né? Já já tá pronta a carne rapidinha. E é isso, gente. Quando eu desligar aqui, eu vou tirar a foto de Lucas, segurando o prato. E vai ser a foto que vai pra... A gente vai ter que revelar, né? Pra mandar pra escola. E vai postar e marcar a escola. Aí eu boto aqui pra vocês verem, tá? Tá aparecendo a vitamina. Eu gosto de deixar... Deixa eu mostrar aqui pra as tias, quem tá assistindo. Ó, eu gosto de deixar esse arroz bem assim, ó. Na verdade, eu ainda vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Porque, quando ele seca, ele vai chupar a água. E se ele tiver seco, ele vai ficar muito duro. Aí eu gosto de deixar ele bem molinho, que é pra poder ficar bem cremoso. Pronto. Quando ele levantar a fervura aqui, eu já vou desligar. E ele vai ficar assim, ó. Aí quando ele esfriar mais um pouco, já vai ficar no ponto certo. Então, já já eu volto aqui pra vocês, pra mostrar o ponto ideal. Gente, voltei aqui pra mostrar o... Olha aqui como é que tá a carne. Prontíssima. Como é que ficou o ponto aqui do arroz, ó. É esse ponto aqui, ó. Fica bem cremoso, ó. Tá vendo? Maravilhoso o ponto desse arroz. Agora eu já vou botar no prato, pra poder bater a foto de Lucas, hein. Depois ele ainda vai ficar mais durinho, viu. Por isso que eu gosto de deixar ele bastante líquido, né. Pra ficar cremoso. Vou agora organizar aqui pra bater a foto de Lucas. Gente, está aqui o pratinho de Lucas. E tá virando pra quê? Não é a roupa que eu vou mostrar não, menina. É a comida. E aqui o arrozinho que ele ama. Com a carninha de sol que ele ama também, né. E agora eu vou bater a foto dele. Posso tirar agora? Pode, né. Vamos bater a foto primeiro, né, filho. Mas antes disso, vou finalizar aqui o vídeo. Vem cá, Lucas. Finalizar o vídeo com a mamãe. Vou finalizar aqui o vídeo, né. Que aí já vou bater a fotinha dele pra almoçar. E eu vou deixar a foto dele aqui do lado, ó. Pera aí. Aqui, ó. A fotinha dele. Não esquece de curtir bastante aqui o vídeo. Deixa eu falar, gente. Também se inscreve no canal e deixa o like. E ativa o sininho se você esqueceu. Olha aí, gente. Vamos ativar o sininho. Que aí os vídeos vão chegar pra vocês assim, ó. Quando vocês menos esperarem, tá bom? Não esquece de deixar aquele like. Curte aí quem não curtiu. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.